Terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunico o recebimento de extensa correspondência conforme constará no resultado dessa reunião. A presidência informa que designou... Isso aqui é para pular? Não, isso ela pode falar. Designou a deputada Leninha, Leninha, nova relatora do projeto de lei de número 2.425 de 2021, em virtude de haver sido anexado a ele um projeto de lei de número 2.882 de 2021, de autoria dessa presidência. Passa-se a primeira fase do dia que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Aqui que a senhora anuncia que vai deixar de pôr em votação o projeto, porque a relatora da deputada Leninha não está presente na reunião. E passa para a página. Deixo de apresentar a relatoria do projeto de lei de número 2.524 de 2021, que dispõe-se a uma gratuidade do registro civil aos casos... Registro civil dos casos específicos e de outras providências do deputado Cristiano da Silveira. Indago a relatoria, deputada Leninha, se está em condições de emitir seu parecer. Boa tarde, sim, presidenta. Só um minutinho, deixa eu só abrir o arquivo aqui. Obrigado. 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 Mais uma vez, boa tarde, presidenta. Com a palavra, deputada Leninha. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.524 de 2011, de autoria do deputado Cristiano da Silveira, a proposição epígrafe dispõe sobre a gratuidade na alteração do registro civil nos casos que especifique e dá outras providências, tendo sido distribuídas as comissões de construção e justiça, de direitos humanos e de fiscalização financeira e orçamentária. Indago a presidência, se eu posso falar somente a parte final. Pode ser? Nos termos do artigo 173, inciso terceiro, combinado com o artigo 145 do regimento interno, essa comissão deve manifestar-se sobre o projeto de lei 2.882-2081, anexado à proposição hora em análise. Esse projeto também dispõe acerca da gratuidade, da averbação de alterações no registro civil de pessoas transgêneres e em razão da similaridade de conteúdo com as proposições, entendemos que todos os argumentos apresentados neste parecer também se aplicam a ele. Ressalte-se, inclusive, que sua justificação enfatiza a situação de vulnerabilidade socioeconômica dessa parcela da população. Portanto, fica manifesto que a proposta na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça merece prosperar. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.524-2021 no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os parlamentares e parlamentares que discordam do parecer, favor, manifestar-se. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação e proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.810, de 2017, em turno único, declara a utilidade pública da Associação Quilombola Esperança dos Moradores e Produtores Rurais da Comunidade Pega com sede no município de Virgem da Lapa. Autor, deputado Rogério Correia. Essa presidenta, relatora do projeto, opina pela sua aprovação na forma original. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados e deputadas, cada um, por sua vez, responde sim ou não, ou em branco, conforme queiram, votar a favor ou contra, ou em branco. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Como vota o deputado Marquinhos Lemos? Voto sim, presidente. Eu, deputada Andréia, voto sim. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições dessa comissão. Sobre a mesa, seguintes requerimentos de autoria dessa parlamentar. Agora, então, você não pode ler os requerimentos, depois vai ter que passar para o deputado Marquinhos. Requerimento de minha autoria que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedir de informação acerca do cumprimento ou incorporação das medidas estabelecidas em decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em face do Estado de Minas Gerais, bem como o atendimento e a recomendações apresentadas pela mesma instituição, por meio de ofício visando a garantia dos direitos públicos LGBTQI+, acautelados na penitenciária professor Jazon Soares Albergaria. Requer ainda, considerando as denúncias e os relatos apresentados em audiência dessa comissão no dia 8 de setembro, que se destinou a debater possíveis violações de direitos humanos, esclarecimento sobre os seguintes tópicos. Qual a estrutura atual disponível para atendimento do público LGBTQI+, quais as quantidades de policiais penais, analistas e técnicos lotados na unidade, quais os atendimentos de saúde e socioassistenciais disponibilizados, como tem sido disponibilizado o tratamento hormonal e o processo de transexualizador, se há obstáculos para o devido acesso a medicamentos prescritos, inclusive, se existe algum controle em relação à dispensa desses medicamentos, qual a situação de vacinação na unidade, como tem ocorrido o apoio aos familiares acautelados, e como tem ocorrido a disponibilidade de kits destinados aos acautelados pelos familiares, quais as medidas têm sido adotadas para prevenir as situações de lesões autoprovocadas, tentativa de suicídio e extermínio, como se dá o processo de averiguação de possíveis faltas cometidas pelos acautelados, esclarecendo se há espaço para efetiva defesa, bem como quantos são os acautelados submetidos a procedimentos desse tipo no momento. qual tem sido a atuação do grupo de intervenção na penitenciária Jazon, considerando os relatos no sentido de a atuação cotidiana do grupo. Quais são as ações de capacitação continuada acerca dos direitos e a periculosidade do público LGBTQI+, voltadas a servidores do sistema prisional, quais os recursos orçamentários efetivamente executados, quais medidas têm sido adotadas pela SEJUSP para propiciar a devida coleta de estatísticas sobre violência sofrida pelo público LGBTQI+. que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e de Providências para oportunizar a participação de representantes da Defensoria Pública da Ordem dos Advogados de Minas nos trabalhos inerentes ao procedimento administrativo disciplinar instaurado em decorrência dos óbitos ocorridos na penitenciária Professor Jazon Soares Albergaria. Que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais aos cuidados da promotora Cláudia Amaral Xavier, da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo das Atividades Policiais do Ministério Público de Minas Gerais, o link com o inteiro teor da vigésima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos realizada no dia 9 de setembro com a finalidade de debater as possíveis relações de direitos humanos quanto à saúde mental, integridade física das pessoas acauteladas na Jazon em São Joaquim de Bicas na ala específica da população LGBTQI+. Passa a presidência para a deputada Leninha para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Só consulta se podemos votar em bloco e é voto nominal, é isso? Sim, a votação é em bloco e não precisa ser nominal. Então, em votação os requerimentos lidos da deputada Andréa de Jesus. Os deputados que são contrários utilizem o microfone, por favor. aprovados os requerimentos que foram lidos. Devolvo à presidência a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Leninha, deputado Marquinhos. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da arte e encerra os trabalhos. Obrigada, eu acho que a gente pode estar assim na aula.